Torcedores gremistas são indiciados por injúria racial contra o goleiro Aranha dos Santos. Mais de 700 agências param em todo o Rio Grande do Sul no primeiro dia da greve dos bancários. Servidores da Justiça protestam na capital contra privilégios de juízes. E a sequência da série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Servidores públicos e Sindicato dos Trabalhadores da Justiça realizaram manifestação hoje em Porto Alegre. Eles protestaram contra a desigualdade no atendimento de demandas da categoria e a concessão de benefícios para os juízes. O auxílio moradia no valor de 4.300 reais concedido pelo Supremo Tribunal Federal a todos os magistrados foi a principal crítica dos manifestantes. Para nós, da sociedade, enquanto servidores da Justiça, é um verdadeiro escárnio, né, que um magistrado que ganha mais de 20 mil reais, ele vai receber um auxílio moradia, né, sem nenhuma tributação, porque é uma verba de custeio, sobre a qual não incide a lei de responsabilidade fiscal, enquanto que um oficial escrevente recebe 3.300 reais, que é o nosso cargo padrão aqui no Judiciário. Apenas 3.300 reais, em comparação com o auxílio moradia de 4.400 reais. Isso nada mais é do que uma afronta ao servidor do Judiciário e a todo cidadão do nosso Estado, que vive com muito, mas muito menos do que isso. O benefício será pago na Folha de Outubro, retroativo a setembro. Conforme a Associação dos Juízes, o trabalho da magistratura gaúcha se destaca em todo o país, mas o Rio Grande do Sul era o único Estado onde não recebia o auxílio moradia. O juiz do Estado do Rio Grande do Sul, o magistrado do Estado do Rio Grande do Sul que ingressar hoje, ele só vai ganhar como um magistrado, por exemplo, do Pará, quando ele chegar a desembargador. Por quê? Porque a diferença entre as entrâncias aqui, que são de 10%, no restante do país, elas são de 5%. Ou seja, deixa eu dar uma defasagem ao longo de toda a carreira. Só se o magistrado gaúcha chegar a desembargador, é que ele vai ganhar que nem o magistrado do Pará, que chegar a desembargador também. E isso não é o que acontece. A manifestação foi realizada no dia em que o Conselho da Magistratura iria rever mais um benefício solicitado pelos juízes, o auxílio alimentação, que varia de 500 a mil reais. Mas a revisão foi cancelada e não tem data prevista para acontecer. Não tem pagamento de auxílio alimentação no Estado do Rio Grande do Sul para a magistratura. Nunca teve. Nunca teve no Estado do Rio Grande do Sul. Teve um pedido da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul para que fosse instituído o auxílio alimentação da mesma forma que é pago aos outros estados. Porque, mais uma vez, o Estado do Rio Grande do Sul não ganha esse benefício que é pago na grande maioria dos estados. É o verdadeiro retrato da desigualdade e da injustiça que é perpetrada hoje por aqueles que deveriam nos defender, que são os juízes e os promotores. Sendo aqui a casa da justiça, é aqui que se deveria fazer justiça. E o que nós estamos vendo é uma grande disseminação de injustiça. O Sindicato dos Bancários informou que 767 agências de instituições públicas e privadas no Estado tiveram um atendimento totalmente paralisado no primeiro dia da greve da categoria. A mobilização, que tem caráter nacional, compromete o atendimento direto nos caixas. Mas, atenção, mesmo sem banco, as contas ainda devem ser pagas. E lá na Casa Lotérica, as lojas que há muito tempo deixaram de ser procuradas somente para fazer uma fezinha, essa semana devem ter ainda mais movimento. Uma alternativa para o pagamento de contas e saques durante a greve dos bancários. É um direito que eles têm, né? Já acham que não estão contentes com determinadas situações, tem que reclamar mesmo. As portas das agências do centro estampam os avisos de greve pela campanha salarial. Alguns bancários estavam mobilizados na frente dos estabelecimentos buscando a adesão dos colegas à paralisação. Os clientes só tinham acesso ao caixa eletrônico. Atrapalha, sim, com certeza. A gente tem compromisso, né? Atrapalha muito. Para Ademar, a greve pode virar uma viagem perdida. Eu pego, venho do Paraná aqui para resolver uma situação e dou com a porta na cara. Isso é uma indignação e estoura em cima da gente. O Sindicato dos Bancários pede 12,5% de reajuste salarial. A Federação Nacional dos Bancos apresentou uma segunda proposta de 7,35%. Mas, em assembleia, a categoria rejeitou o índice e definiu pela greve por tempo indeterminado. A consolidação das leis do trabalho, a popular CLT, completou 70 anos em 2013. Nestas eleições, muito se discute sobre sua atualização. Mas o que poderia afetar o trabalhador, caso a lei seja alterada, é o que você vê hoje no programa Mobiliza. Participam do debate o vice-presidente da Federação, André Jobim de Azevedo, o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Estado, Claudir Nespolo, e o advogado Antônio Scostegui Castro. A empresa vai ao ar logo mais às 11h30 da noite aqui pela TVE. O programa é reprisado no sábado, a partir das 2h da tarde. E o Jornal da TVE dá prosseguimento hoje à série especial de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. De acordo com o critério de ordem alfabética, nós vamos conhecer agora as propostas do candidato do Partido Comunista Brasileiro. E a gente dá início à entrevista com o candidato Humberto Carvalho do Partido Comunista Brasileiro a uma série de três perguntas no tempo de cinco minutos. Candidato, o primeiro questionamento diz respeito a um dos grandes entraves para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que tem sido o pagamento mensal pela renegociação da dívida com a União. Como o seu governo vai enfrentar esse problema? Diferentemente dos partidos da classe dominante. A classe dominante está prevendo uma renegociação da dívida em torno da PEC 211 de 2003. Essa proposta de emenda constitucional é extremamente gravosa para o Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, porque não resolve o problema. Somente joga para o futuro. E chega de hipotecar o futuro do Rio Grande do Sul com dívidas. Então, o que nós queremos é uma revisão da dívida, não uma repactuação, uma revisão que leve ao início da dívida, e não como prevê o PEC só até 2011, e sem juros, porque as relações entre os Estados-membros da Federação não pode se reduzir aos termos de um contrato bancário, como atualmente. E para isso, nós queremos criar uma frente comum de luta entre os 24 Estados devedores e, ao mesmo tempo, a mobilização da população gaúcha em torno dessa questão, porque essa questão da dívida não se resolve com a canetada do governador, tendo em vista que não pode existir moratória unilateral, porque pelos contratos desses empréstimos, no caso de moratória, a União pode sacar diretamente da conta única do Estado, junto ao Banco do Sul, o débito. Candidato, uma segunda questão, qual o seu projeto para a área de educação no Estado? Bom, nacionalmente, o PCB quer instituir um ensino inteiramente gratuito desde a pré-escola até a universidade. Por quê? Porque a educação não é um direito, e sendo um direito, ninguém tem que pagar para o exercício desse direito. Por outro lado, aqui no Estado, toda verba pública destinada à educação será utilizada somente na rede pública de ensino. Ainda, vamos pagar o piso salarial dos professores através da revisão dos chamados benefícios fiscais, que só favorecem algumas empresas e é um volume tal de dinheiro que pode satisfazer muitas necessidades do povo gaúcho no que diz respeito à criação de serviços públicos do Estado. E, candidato, mesmo com a gestão compartilhada do SUS entre município, Estado e União, quais as medidas que o seu governo, uma vez eleito, pretende tomar? Bom, nós temos uma preocupação na área de saúde com o atendimento especialmente dos servidores do Estado. Todos nós sabemos da situação do Instituto de Previdência do Estado, que é quase falimentar. E isso se deve à estreita vinculação que existe entre o Instituto e o Poder Executivo. A nossa proposta é que os servidores elejam diretamente a direção do IP a fim de que, uma vez tornado independente do Poder Executivo, possa cobrar do Estado os mais de 500 milhões que o Estado deve ao IP. Em relação à população em geral, nós pretendemos criar postos móveis de saúde, visando o atendimento da população rural, que praticamente não tem atendimento de saúde. E ainda criaram hospitais regionais, visando aumentar o número de leitos. E, finalmente, a adoção de uma política a-cubana, ou seja, da assistência médica familiar com visitas pré-programadas nas residências familiares, especialmente das camadas pobres, visando ter uma situação adequada sobre a saúde dos gaúchos. Os candidatos, estamos sobre o tempo, suas considerações finais, por favor. Bem, eu diria que os movimentos de junho representam um divórcio entre a política tradicional e as aspirações populares. Nós, comunistas, conhecemos essas aspirações. Então, dizemos, vote comunista, vote 21. Ainda nesta edição, vamos exibir a entrevista com o candidato da coligação O Novo Caminho para o Rio Grande, José Ivo Sartori. E a Polícia Civil indicou quatro torcedores do Grêmio por injúria racial, no caso envolvendo o goleiro Aranha dos Santos. É o que você assiste depois do intervalo. A Polícia Civil apresentou hoje o resultado das investigações sobre o caso de injúria racial contra o goleiro Aranha dos Santos. Quatro torcedores do Grêmio foram indiciados. Das oito pessoas que aparecem nas filmagens, quatro foram identificadas e vão responder ao inquérito por injúria racial. Entre os nomes está Patrícia Moreira da Silva, a torcedora que ficou conhecida por chamar o goleiro Aranha de macaco durante a partida pela Copa do Brasil. Além de Patrícia, outros três integrantes da Geraldo Grêmio foram indiciados. Um deles vai responder também por furto. Os trabalhos de investigação continuam. Isso não quer dizer que está encerrado. Aqueles outros homens que foram identificados, fazendo gestos e proferindo palavras ofensivas, é que a quarta delegacia vai continuar investigando. Só que esta parte aqui vai ser mandada para o judiciário. Nada impede depois nós mandar em complementação. Entre os torcedores identificados, dois possuem antecedentes criminais. A pena por injúria racial pode variar de um a três anos de reclusão. Durante duas semanas, os peritos analisaram os depoimentos de testemunhas, além de três horas de gravação de vídeos, em que foram observados xingamentos e movimentos corporais ofensivos. A gente possui também ferramentas computacionais que tratam e melhoram, e nos permitem uma análise mais detalhada dos fatos. A gente pode observar a postura dessas pessoas, o comportamento delas nesse ambiente, a dinâmica da situação. Além da palavra macaco, tem um dos torcedores que falou a palavra preto. Aquele contexto ali dentro do futebol, ele acaba sendo propício para as pessoas extravasarem. E foi o que acabou ocorrendo em relação à Patrícia. Então, nós temos que provar aquela situação ali, contextualizar aquela fala da Patrícia ali, não se pode caracterizar um crime, diferentemente se ela tivesse feito isso em outro contexto. Agora, o inquérito será encaminhado à Justiça. A quarta delegacia vai continuar investigando os outros torcedores que não foram identificados. Para o delegado encarregado do caso, a ação deve servir de exemplo para que não aconteçam novos atos racistas. Eu acredito que esse tipo de ação da polícia e da justiça ao todo, eu acho que ela é pedagógica. Acredito eu, sim, que a tendência é diminuir esse tipo de ação. O policiamento comunitário está ajudando a melhorar as estatísticas da segurança pública no Estado. Hoje, mais um município da região metropolitana recebeu equipamentos para implementar a proposta. A Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, recebeu nesta terça-feira investimentos de mais de um milhão de reais na área da segurança. São 11 novas viaturas, a Brigada Militar, coletes, armas, equipamentos e policiais. Mais de 90 mil pessoas serão beneficiadas. A população foi a praça principal do município, onde o governador do Estado em exercício, desembargador José Aquino de Camargo, assinou o convênio com a Prefeitura de Alvorada. Que violência é um problema, né? Um problema sério. Não é um problema só da cidade, né? Um problema mundial, né? E ter a polícia perto, ter o acesso próximo é de fundamental importância. Já foram investidos mais de 10 milhões de reais em policiamento comunitário no Estado. Nessas áreas, houve redução da criminalidade. Nós estamos instalando hoje 11 núcleos. Nós vamos atingir 32 bairros aqui da comunidade de Alvorada. Cada núcleo é composto por uma viatura nova, portanto, nós estamos aportando ao território de Alvorada mais 11 viaturas novas com 4 policiais em cada núcleo que irão residir nesses territórios, né? Eles receberão auxílio e moradia para residir e com isso ter um contato mais direto com a população. No mesmo ato, o setor da educação recebeu investimentos. O governo do Estado adquiriu instrumentos musicais para mini-orquestras em escolas públicas. Nós estamos entregando 4 orquestras aqui na região, Alvorada, Viamão e Gravataí e dentro de um projeto de introdução da música nas escolas que é uma preocupação nossa de que a música seja utilizada como uma ferramenta de formação. É um investimento de um milhão de reais para todo o Estado para 50 orquestras que é com 70 instrumentos cada uma que possibilita a formação de uma orquestra sinfônica na escola. E eu me lembro da infância como fiz referência aqui. Grandes talentos podem surgir destas escolas como foi o caso da nossa cantora Elis Regina que era do mesmo grupo escolar que eu frequentei quando buri a escola Dom Diogo de Souza no bairro Cristo Redentor. E do ponto de vista da segurança esse é um projeto que nós temos que acreditar. O projeto da inserção comunitária o projeto da pacificação das comunidades o policial visto como um agente de paz ou seja o policial é um dos integrantes da comunidade. E dando prosseguimento às entrevistas com os candidatos ao governo do Estado nós vamos acompanhar as propostas do candidato pela coligação O Novo Caminho para o Rio Grande José Ivo Sartori. E a gente entrevista agora o candidato José Ivo Sartori da coligação O Novo Caminho para o Rio Grande lembrando o tempo de cinco minutos para as questões além das considerações finais. Candidato a primeira questão diz respeito ao Rio Grande do Sul e um dos grandes entraves para o desenvolvimento do Estado que tem sido o pagamento mensal para a renegociação da dívida com a União. Como é que o seu governo vai enfrentar esse problema? Bom, em primeiro lugar a minha saudação a todos e dizer que não adianta endividamento em cima de endividamento porque se torna uma questão insustentável. primeira questão é negociar de frente com o governo federal no sentido de que a renegociação da dívida sim mas ela se faça em patamares que permitam cobrança de juros menores e com a prestação menor caso contrário nós estaremos retirando dinheiro para investir na infraestrutura na saúde na educação e na segurança além de que vou como governador junto com os outros prefeitos e governadores do país buscar um novo pacto federativo para que os recursos federais sejam realmente descentralizados para os estados e municípios para que os estados e os municípios possam investir nas prioridades que tanto a população acalenta e deseja. Qual o seu projeto para a área da educação? Olha, eu acho que a educação nós temos que voltar a ter patamares que invejavam o país porque nós tínhamos a educação de melhor qualidade. O que nós temos que fazer em primeiro lugar? Ter a valorização dos professores dar condições com ferramentas novas de poder ter boas bibliotecas salas digitais fazer a manutenção das escolas mas acima de tudo superar esse conflito entre professor e estado e junto com a sociedade buscarmos evidentemente nesta valorização buscar um caminho positivo. A lei é lei o piso está aí ele precisa ser cumprido mas eu não assinei o documento porque isso tem que ser negociado e ser entendido é a melhor maneira de nós construirmos vamos dizer um bom trabalho para toda essa realidade. Posso dizer que eu tenho o maior orgulho da minha vida que como prefeito de Caxias do Sul eu recebi a certificação do MEC como cidade livre do analfabetismo porque professores governo municipal sociedade famílias junto da escola todo mundo ajudou a construir uma boa educação. E mesmo com a gestão compartilhada entre município estado e união envolvendo o SUS uma vez eleito o que o senhor pretende fazer nesta área? Eu acredito que é tripartite não é só estado e município é a união federal que tem que colocar mais recursos não adianta oferecer apenas as questões para os municípios e para os estados e depois não dá o recurso que garanta efetivamente a realização desta tarefa. Sou dos que defendem a descentralização e a regionalização muito mais ampliada é preciso ter as consultas de média e de baixa complexidade em melhores condições um posto de saúde nas cidades onde tem mais concentração da população com tempo de atendimento mais avançado com mais tempo de atendimento mas também é preciso cuidar do bebê desde a criança da mãe cuidar da gestante porque isso é que se chama de atenção básica na área de saúde o que garante também as outras questões mas a regionalização e a descentralização são muito importantes e acima de tudo é preciso ter o apoio tanto dos hospitais filantrópicos conveniados e melhorados para outras atividades também. Candidato, passamos agora as suas considerações finais. Quero dizer agradecer a vocês pela oportunidade e convidar a todos os gaúchos nos coloquem no segundo turno que nós sabemos como ganhar a eleição mas também pela experiência que adquirimos podemos também administrar o Rio Grande dentro daquilo que nós chamamos de pluralidade democrática fazer um governo plural democrático aberto e contamos com todos vocês Sartori 15 Amanhã nós vamos exibir as entrevistas com Roberto Robaina do PSOL e Tarso Genro da coligação Unidade Popular pelo Rio Grande Depois do intervalo você vai saber como está a organização do Observatório Social em Porto Alegre nós já voltamos As fortes chuvas dessa madrugada causaram transtornos em cidades do interior do estado vamos conferir agora como fica o tempo para amanhã A partir de amanhã o tempo começa a melhorar aqui no estado o dia já amanhece sem chuva no sul e na fronteira oeste é mais ao norte que a instabilidade se mantém nesta quarta-feira As temperaturas seguem amenas com máximas não ultrapassando os 25 graus nas missões Porto Alegre pode ter pancadas de chuva ao amanhecer mas o sol aparece no período da tarde As temperaturas não sobem muito máxima de 21 graus Torres ainda tem previsão de chuva faz 17 graus pela manhã Tempo fechado e chuvoso também em Erestim no norte do estado mínima de 15 e máxima de 23 graus Possibilidade de pancadas passageiras na região central faz 22 graus em Santa Maria Já em Itaquina fronteira oeste o dia amanhece com tempo firme os termômetros marcam 24 graus à tarde Uma rede para melhorar o controle sobre os gastos da administração pública O Observatório Social do Brasil está se organizando em Porto Alegre Na rede nacional são 85 observatórios sociais e 23 em fase de consolidação Brasileiros de diferentes profissões que resolveram atuar como verdadeiros fiscais da administração pública Uma ação proativa que acompanha compras licitações e execuções orçamentárias muitas vezes garantindo economia para os cofres públicos Na minha cidade a prefeitura precisava fazer dedetização e desinsetização dos postos de saúde e se dispunha a pagar 265 mil reais para fazer o serviço Nós pesquisamos e descobrimos que esse valor pago pelas empresas era muito menor Chamamos as empresas e ao invés de termos só aquelas duas que participavam todos os anos nós conseguimos levar 11 licitantes e esse valor de 265 mil reais caiu para 48 mil reais A verdade é que quando o olhar do cidadão está naquilo que é nosso o recurso é mais bem aplicado As experiências dos cinco observatórios gaúchos Cruz Alta Santa Maria Pelotas Lagiado e Erechim foram apresentadas no evento de hoje O observatório de Porto Alegre deve começar a operar em 2015 Já são parceiras entidades como o Sindilojas e o Sindicato dos Contadores e ainda ao apoio técnico do Tribunal de Contas e do Ministério Público e de Contas do Estado Nós precisamos ter um time de voluntários que será capacitado esse time sobre gestão pública sobre ciclo orçamentário sobre licitações sobre contratos de todas as áreas e esses voluntários é que vão atuar no desenvolvimento operacional do observatório para que ele possa funcionar A proposta é se agir preventivamente e de forma proativa para resolver os problemas não é contra a administração municipal a favor da administração municipal quando a administração quer porque nós detectamos os problemas no fluxo do processo essa é a essência da teoria do controle O Jornal da TV termina aqui novas informações você acompanha nesta quarta-feira no TV Notícias e no Jornal da TV a primeira edição ao meio de 30 nós voltamos amanhã às 7h30 da noite uma boa noite para você